Deus desperte em todos e em todos os lugares. Acabe com o jogo do sofrimento e traga a luz para o jogo da alegria. Que assim seja. Sucanta Kakel Prakashkaru Sucanta Kakel Prakashkaru Sucanta Kakel Prakashkaru Música 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 Su canta que pra Cascaro Pra voar bejago Far matma jago Mereçar bejago Sar patra jago Su canta que pra Cascaro Su canta que pra Cascaro Pra voar bejago Far matma jago Mereçar bejago Sar patra jago Su canta que pra Cascaro Su canta que pra Cascaro Pra voar bejago Far matma jago Mereçar bejago Sar patra jago Su canta que pra Cascaro Su canta que pra Cascaro Pra voar bejago Far matma jago Mereçar bejago Sar patra jago Su canta que pra Cascaro Su canta que pra Cascaro Pra voar bejago Far matma jago Mereçar bejago Sar patra jago Su canta que pra Cascaro Su canta que pra Cascaro Su canta que pra Cascaro Pra voar bejago Far matma jago Mereçar bejago Sar patra jago Su canta que pra Cascaro Su canta que pra Cascaro Su canta que pra Cascaro Pra voar bejago Far matma jago Mereçar bejago Sar patra jago Su canta que pra Cascaro Su canta que pra Cascaro Pra voar bejago Far matma jago Mereçar bejago Sar patra jago Su canta que pra Cascaro Su canta que pra Cascaro Su canta que pra Cascaro Pra voar bejago Parmar-ma-jago Dereçar-me-jago Sarvá-tra-jago Su canta-quê-tra-cash-caro Su canta-quê-tra-cash-caro Carruá-me-jago Parmar-ma-jago Dereçar-me-jago Sarvá-tra-jago Su canta-quê-tra-cash-caro Su canta-quê-tra-cash-caro Carruá-me-jago Sarvá-tra-jago Dereçar-me-jago Sarvá-tra-jago Su canta-quê-tra-cash-caro Su canta-quê-tra-cash-caro Carruá-me-jago Sarvá-tra-jago Dereçar-me-jago Sarvá-tra-jago Su canta-quê-tra-cash-caro Su canta-quê-tra-cash-caro Carruá-me-jago Parmar-ma-jago Dereçar-me-jago Sarvá-tra-jago Su canta-quê-tra-cash-caro Su canta-quê-tra-cash-caro Para o barbejago, barna paja no Nere sa be jago, sarvado já no Sou barna a nitra cachano Sou barna a nitra cachano Para o barbejago, barna paja no Nere sa be jago, sarvado já no Su barna a nitra cachano Sou canta-quinta-caixaro Lagoate-jago, armata-jago Ele sabe-jago, zanata-jago Sou canta-quinta-caixaro Sou canta-quinta-caixaro Lagoate-jago, armata-jago Ele sabe-jago, zanata-jago Sou canta-quinta-caixaro Sou canta-quinta-caixaro Lagoate-jago, armata-jago Ele sabe-jago, zanata-jago Sou canta-quinta-caixaro Sou canta-quinta-caixaro Nagubá, pejago, salvata, jogou Pessade, jogou, salvata, jogou Sobe o canta, que ta cash caru Subtanta queita Cascaro Subtanta queita Cascaro Labuá, beijagô, far, mar, 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 Amém. 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 Amém.